Porra, garotos tropical, respeita os caras A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu passo, mas eu vou dar hoje Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar urgente Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha é linda, é o avião, parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar o zap dela Pra gente marcar pra mim, matar o desejo dela A vizinha é doida, parada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar urgente Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar urgente Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha é linda, é o avião, parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar o zap dela Pra gente marcar pra mim, matar o desejo dela A vizinha é doida, parada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar Rapaz, vamos cuidar com sua mulher aí, viu Porque eu sou só giri Porra, garotos tropical Respeita os caras Caraca, senta aqui comigo Deixa eu te contar a minha história A minha mulher me deixou E de casa foi embora Com conta a roupa ela deixou Um álbum só de foto dela Uma linda história de amor O que aconteceu entre eu e ela Será que ela fez isso comigo? Eu não consigo acreditar Passa outra gota, garrafa Bora beber e conversa Fica sem o amor dela Eu sei que não vou suportar Passa, bora beber comigo Até o dia, quaria Ana Cláudia Vem me dar o seu amor Não me faça chorar Ana Cláudia Ana Cláudia O garçom já me pediu pra me sair do bar Ana Cláudia Ana Cláudia Vem me dar o seu amor Não me faça chorar Ana Cláudia Ana Cláudia, o garçom já me pediu pra me sair do bar Ana Cláudia, Ana Cláudia, o garçom já me pediu pra me sair do bar Ana Cláudia, Ana Cláudia, vem me dar o seu amor, não me faça chorar Ei, tchau Aqui também tem se te ver Nossa, senta aqui comigo, deixa eu te contar minha história A minha mulher me deixou, e de casa foi embora No guarda-roupa ela deixou, um albú só de foto dela Uma linda história de amor, que aconteceu entre eu e ela Será que ela fez isso comigo? Eu não consigo acreditar Caçom, trago tua garrafa, bora beber e conversar Fica sem o amor dela, eu sei que não vou suportar Caçom, bora beber comigo, até o dia clarear Ana Cláudia, Ana Cláudia, vem me dar o seu amor, não me faça chorar Agora canta Ana Cláudia, Ana Cláudia, vem me dar o seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia, o garçom já me pediu pra me sair do bar Eita Pra me sair do bar Pra me sair do bar Arrupeu, paperina, produzões O potência do toque é de vez Joga no seu canal, hein, pai, ó Porra, garotos tropical, respeita os caras Porra, garotos tropical, volume 4, respeita os caras Eu nunca te vi, mas eu sinto que o amor da minha vida é você Meu jeito de falar me encanta e faz delirar Meu jeito de falar me encanta e faz delirar Espero que um dia eu possa te ver e contar os meus segredos pra você Poder acordar do teu lado e um beijo molhado de amor Poder acordar do teu lado e um beijo molhado de amor Eu nunca te vi, mas eu sinto que o amor da minha vida é você Meu jeito de falar me encanta e faz delirar Meu jeito de falar me encanta e faz delirar Espero que um dia eu possa te ver e contar os meus segredos pra você Poder acordar do teu lado e um beijo molhado de amor Poder acordar do teu lado e um beijo molhado de amor Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Porra, garotos tropical, respeita os caras Mãe Parei, me perdi aqui pra parar ouvir o som Aquela música que representava a gente Você não sai da minha mente Lembrei, de quando conheci-te no colegial Você toda princesa parecia um anjo Eu me apaixonei Por que? Por que? Você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu Não fui capaz De te fazer feliz Por que? Você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu Não fui capaz Me dê uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Por que? Você não me quer mais Eu sempre te amei Por que? Se eu Se eu Não fui capaz De te fazer feliz Por que? Você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu Não fui capaz Me dê uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender vai ser tardinho Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher eu não te quero mais Se vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Tá filando e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Beijando em pedaços Feridos do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Melhor sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior catigo Agora é tarde, bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde, bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender, demais Se arrepender vai ser tarde Se arrepender vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher eu não te quero mais Se vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais A fila andou e você rodou Sou eu que não te quero mais Você pode sofrer Pode chorar Uma jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Beijando em pedaços Feridos do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Melhor sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior catigo Agora é tarde, bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde, bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Garoto tropical aí, ó Também fala diabo Foi eu que criei, viu? Boita pra ninguém não Olha o que eu sei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora é que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe e faz rolar Uma outra mulher que dá carinho e muito mais Ah, não é os divulgações? Divulga os garotos aí, véi Oh, garotos tropical Eu vou largar você E você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério Quer viver de curtição Amor de periguete Pra mim não rola não Vai ter recaída Eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser Eu vou me livrar de você Amor igual o seu Não quero nunca mais Eu cansei dessa vida Mulher deixa eu em paz Não adianta chorar Nem insiste em me ligar Porque do meu WhatsApp Eu vou até te bloquear Essa mina é pegada É pior do que chulé Sai da minha cola Minha sai do meu pé Olha eu cansei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora é que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe paz Ou arrumar outra mulher Que dá carinho e muito mais Rapaz, que mina chulé Essa viu Sai da minha te quero mais, véi Respeita os caras, véi Eu vou largar você E você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério Quer viver de curtição Amor de queriguete Pra mim não rola não Vai ter a caída Eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser Eu vou me livrar de você Amor igual o seu Não quero nunca mais Eu cansei dessa vida Mulher deixa eu em paz Não adianta chorar Nem insiste em me ligar Porque do meu WhatsApp Eu vou até te bloquear Essa mina é pegada É pior do que chulé Sai da minha cola Minha sai do meu pé Olha eu cansei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora quer que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe em paz Ou há uma outra mulher Que dá carinho e muito mais Estúdios Cune Mix Gravações Comus Oh Garotos Tropical Vol. 4 Espíritos Caras Oh hello Alô Rock e Souknows Bora cantar vei IButtch Demorou o que é o 4 Estamos chegando Euch E tá chegando sucesso novo, garotos tropical na parada de novo Arrasta a multidão aonde a gente passa, os garotos manda bem o som da gente amassa E tá chegando sucesso novo, garotos tropical na parada de novo Arrasta a multidão aonde a gente passa, os garotos manda bem o som da gente amassa Apeite o play, deixa o som tocar, escrevendo o mundo na parada pro povo escutar Mete o dedo, sofoneiro, toca sem parar, toca fofo, pra esse povo até o sol raiar Apeite o play, deixa o som tocar, escrevendo o mundo na parada pro povo escutar Mete o dedo, sofoneiro, toca sem parar, toca fofo, pra esse povo até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá, com os meninos que a pés bota pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá, escrevendo o mundo na parada pro povo quer dançar É dois pra lá, dois pra cá, com os meninos que a pés bota pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá, cê de novo na parada pro povo quer dançar É dois pra lá, dois pra cá, cê de novo na parada pro povo quer dançar Os garotos manda bem, o som da gente amassa E tá chegando, sucesso novo, garotos, tropical, na parada de novo Arrasta a multidão, a onda a gente passa, os garotos manda bem, o som da gente amassa Apeite o play, deixa o som tocar, escrevendo o mundo na parada pro povo escutar Mete o dedo, safoneiro, toca sem parar, toca a porra pra esse povo até o sol raiar Apeite o play, deixa o som tocar, escrevendo o mundo na parada pro povo escutar Mete o dedo, safoneiro, toca sem parar, toca a porra pra esse povo até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá, cê de novo na parada pro povo quer dançar Emanuela voltou, Emanuela voltou Emanuela voltou, Emanuela voltou Pra buscar teu amor Oh, garotos tropical, respeita os caras Oh, paixão Não aguentou a saudade O mundo girou e se arrependeu Mas meu coração é covarde Mais uma vez Mais uma vez Te perdurou Vou te dar mais uma chance Não me engane De novo De novo Aproveite Cada minuto E cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou, Emanuela voltou Pra buscar teu amor E pra cantar comigo, ele, o Ziel Marques Valeu, Viamo Soares, o Ziel Marques e Garoço Tropical, falando de amor Não aguento a saudade O mundo girou, você arrependeu Mas o meu coração é covarde Mais uma vez, me perdoou Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo 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 Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou, Emanuela voltou Pra buscar teu amor Emanuela voltou, Emanuela voltou Emanuela voltou, Emanuela voltou Pra buscar teu amor Sucesso garotos, é show! Amante ou marido Você tem que resolver Só fica comigo Pode esquecer Porra, garotos tropical Respeita os caras, velho Opa, paixão aí Que papesse Que eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Meu amor não é capim Pra você pisar assim Eu não vou mais insistir Em alguém tão falso assim Quem papesse Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Que papesse Que papesse E eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Meu amor não é capim Pra você pisar assim Eu não vou mais insistir Em alguém tão falso assim Quem papesse E alguém tão falso assim Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Que papesse Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Garotos Tropical E essa é apaixonada hein Respeita os caras Lá no meu compositor moral Gilberto Bofitos Pera do porra e clube Fica doente Abração meu bravo Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante que o amor nasceu dentro de mim Verônica Sinto vontade de poder te abraçar Verônica Sinto vontade de poder te beijar Verônica Sinto vontade de poder te abraçar Verônica Sinto vontade de poder compartilhar o nosso amor É paixão demais Alô Carlos Leandro Lopes Beijo pra você de um gatinho Porra Garotos Tropical No volume 5 Respeita os caras Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante que o amor nasceu dentro de mim Verônica Sinto vontade de poder te abraçar Verônica Sinto vontade de poder te beijar Verônica Sinto vontade de poder te abraçar Verônica Verônica Sinto vontade de poder compartilhar o nosso amor Nosso amor Compartilhar o nosso amor Bora! Vem dançar! E vem gostir! Vamos! É pra arrebentar os corações apaixonados Alô moçada de Arraia, só que diz Olha o mais aí, ó Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha jasmin Você é tudo pra mim Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha jasmin Você é tudo pra mim Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Você é tudo que eu mais queria Eis um anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria Eis um anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Garotos Tropical Vol. 4 Respeita os caras Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor E viver É impossível Desfazer Me diz aí Me diz aí Como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí Como é que faz E sem você eu perco a minha paz Me diz aí Me diz por que Que você não quer ser minha mulher Me diz por que Me diz por que Que você não quer ser minha mulher Você não quis Me ver Pediu pra mim Pediu pra mim Esquecer Um grande amor E viver É impossível Desfazer Me diz aí Como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí Me diz aí Como é que faz E sem você eu perco a minha paz Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Que você não quer ser minha mulher Me diz por que Que você não quer ser minha mulher Me diz por que Que você não quer ser minha mulher 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 Forró! Garotos Tropical, volume 4, respeita os caras, né? Fui no forró do interior, conheci uma morena que me encantou Seus olhos adiante de uma cinderela, apaixone nela e chame de amor Fui no forró do interior, conheci uma morena que me encantou Seus olhos adiante de uma cinderela, apaixone nela e chame de amor Menina do interior, tu és tão bela, meu amor Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor Menina do interior, tu és tão bela, meu amor Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei, a mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei, você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei, a mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei, você é tudo pra mim Foi no forró do interior, conheci uma morena que me encantou Seus olhos adiante de uma cinderela, apaixone nela e chame de amor Foi no forró do interior, conheci uma morena que me encantou Seus olhos adiante de uma cinderela, apaixone nela e chame de amor Menina do interior, tu és tão bela, meu amor Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei, a mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei, você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei, a mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei, você é tudo pra mim Agorrolou-me do peão e deixou o gavi bater Ninguém escuta essa lapada de forró, só que cê vê Negue fica parado, pô, escuta o que é bom Os garotos tá chegando, voltou seu novo som Bora balançar! Garotos Tropical Colombo 5 Respeita os caras, velho Aqui o negócio é bom, é bom demais Aumenta o volume, escuta os ovos rapaz Consulta comentado em todo lugar Até na periferia, os mano parou pra escutar Deixou de ouvir o rap, papo de forró É os garotos, com certeza é melhor Todo mundo dança, arrocha o nó Isso aqui que é lapada de forró É dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos, a mão bota pra quebrar A treta é doida, embaçada Se liga só, sente só essa lampada Eita, pintadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita, pintadão Bom demais Se liga só no novo som dos rapaz Eita, pintadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita, pintadão Bom demais Se liga só no novo som dos rapaz E os teclados Carlos André Muito bom, dois Garotos Tropical Aqui o negócio é bom É bom demais Aumenta o volume Escuta o som do rapaz O som tá comentado em todo lugar Até na periferia, os mano parou pra escutar Deixou de ouvir o rap, papo de forró É os garotos, com certeza é melhor Todo mundo dança Arrocha o nó E sua, que que é a lampada de forró É dois pra lá Dois pra cá Vem com os garotos Vamos, bota pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só, sente só essa lampada Eita, pintadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita, pintadão Bom demais Se liga só no novo som dos rapaz Eita, pintadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita, pintadão Bom demais Se liga só no novo som dos rapaz Eita, sai do neve Porra Garotos Tropical No volume 5 Respeita os caras Eita, nós, hein Tamo chegando É isso aí, meu brother Ao som do G70 Bora tocar Bora tocar A galera se anima Quando escuta o batidão A pancada envolvente Só não dança quem não quer A batida dos 70 Já tremeu até os pés Bora tocar Bora tocar A galera se anima Quando escuta o batidão A pancada envolvente Só não dança quem não quer A batida dos 70 Já tremeu até os pés Se liga aí Meu truta no papo Que eu vou mandar No seu som é diferente Você pode copiar Solapada de forró Pra galera dançar Ao som do G70 O poeirão vai levantar Minha mãe me falou Que meu amor dizia Que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de novo Pra todo o Brasil O povo dança Aote o nó Respeita os caras Que nós é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de volta Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o nó Respeita os caras Porque nós é melhor Forró Garotos Tropical Respeita os caras Estúdios No Mix Gravações Tamo junto meu brother Se liga em meu truta no papo Que eu vou mandar Nosso som é de primeira Você pode copiar Solapada de forró Pra galera dançar Ao som do G70 O Poeirão vai levantar Minha mãe me falou Que meu amor dizia Que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de novo Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o nó Respeita os caras Que nós é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de volta Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o nó Respeita os caras Porque Deus é melhor Nós trupica Mas não cai É isso aí Viu? Respeita os caras Alô meu parceiro Jota Lentaguadiga Tão que eu diz Porró garotos Top demais Hein?